Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu venho trazer para vocês esse belíssimo tapete de bolas. Esse tapete é criação da Marcia Sartori, é uma artesã maravilhosa que faz trabalhos belíssimos. Há anos que eu venho executando essa peça, inspirado no trabalho dela. E como toda vez que eu faço esse trabalho e posto lá no meu Instagram, todo mundo me pede a videoaula. A Marcia, ela já gravou uma videoaula lá no canal dela, aonde ela explica como que ela executa essa peça. Então, eu gostaria que você também visitasse lá o canal dela. Vou deixar aqui no card para vocês e também na descrição do nosso vídeo, o canal para que vocês possam conhecer. A Marcia é uma artesã que faz trabalhos lindos para decoração de quarto de bebê apaixonante. Também vou deixar o Instagram dela para que vocês possam conhecer. Então, atendendo a pedido de vocês, eu estava preparando um tapete desse para a sala, né? E quis aproveitar e fazer esse tutorial explicativos para vocês, tá? Já tem lá no canal dela, porém eu modifiquei algumas coisinhas mínimas, tá, gente? Então, como vocês me pedem bastante, eu conversei com a Marcia e ela me autorizou a executar essa peça aqui para vocês, tá? A forma como eu coloco as cores, a forma como eu costuro, né? Faço a união, belezinha? Pessoal, gostaria que vocês fossem lá no canal da Marcia, parabenizar ela pelos trabalhos belíssimos. Se inscreva no canal dela também. O canal dela tá meio paradinho, mas ela vai vir com muitas videoaulas das criações dela para vocês, tá bom? Então, é isso. Vamos lá para a nossa listinha de materiais. Bom, para executar o meu tapete, eu utilizei três cores, mas você pode utilizar quantas cores vocês quiser, dependendo da forma, né, que vocês forem fazer a montagem. Para essa montagem que eu fiz, como vocês viram na foto, eu precisei somente de três cores. Eu utilizei o Barroco Maxcolor da Círculo, na numeração 6. A cor dele é o 7603. É um marrom muito lindo, dá um destaque para a peça, ele não é nem tão forte, nem tão claro, né? Eu poderia até chamar de bege, mas ele ainda continuaria sendo um marrom, tipo um café com leite. E aí, eu entrei com o Barroco Maxcolor, fio 6 também, na cor 7738, que é aquele marrom escuro lindo. E também utilizei o Barroco Natural, número 6 também. A cor, né, é o 0020, mas é a única cor que tem no natural, tá? Para trabalhar os nossos fios, eu vou utilizar a agulha Barroco 3,5 da Círculo. Você tiver o ponto muito apertado, você pode utilizar a número 4, agulha de tapeceiro número 14, para fazer a costura, a união das bolinhas, tesoura e cola para arremate, tá? A cola, se você não quiser usar essa, quiser usar outra da sua preferência, fica à vontade, tá? E a gente utilizou dois novelos do Maxcolor de 452 metros, 400 gramas, tá? De cada cor desse. No natural, um novelo é suficiente para fazer as quantidades de bola que eu precisei na cor cru, tudo bem? Vai sobrar um pouco de fio nos novelos do Maxcolor, tá bom? Aí, você pode acrescentar mais bolas, se você quiser o tapete maior ou mais largo. Mas, se eu quiser fazer 1,70 por 1,70, eu também posso. É só eu acrescentar mais bolas nas laterais dele. Assim como eu iniciei com três bolas, eu posso terminar as laterais deles com três bolas também. Aí, seu tapete ficaria 1,70 por 1,70, tá? Mas, você pode fazer tapete menor, tapete para porta, tá bom? Que vai ficar muito lindo aí, passadeira, seguindo essa mesma ordem, ok? Todos esses materiais, vocês encontram lá no site do Amarinho São José e chega certinho aí na casa de vocês. Vamos lá, então, para a nossa aula? Bom, pessoal, para iniciar aqui o nosso tapete, eu vou iniciar com o Barroco Maxcolor na cor 7603. É uma cor média, né? Eu vou começar com ele porque o outro marrom é muito escuro e o cru pode ficar aí difícil a visualização, que é muito claro, né? Então, nós vamos iniciar com o anel mágico e vou subir aqui, ó, três correntinhas. Uma, duas, três. Eu poderia subir duas, mas para quem tem o ponto mais justo, duas vai ficar muito apertado para fechar depois. Aqui dentro desse anel mágico, nós vamos colocar mais 16 pontos altos, ó. Vou fazendo normal. Quem não souber fazer o anel mágico, quiser fazer as correntinhas, pode fazer aí no total de cinco a seis correntinhas, tá? E faça bem certinho para que possa ficar bem fechadinho quando a gente for preenchendo aqui com os 16 pontos altos. Essas três correntinhas que eu fiz para iniciar, elas não vão contar como ponto alto, tá bom? Eu quero que fique com um acabamento não muito visível, então, eu vou estar aqui passando para vocês uma forma que ela vai fechar certinho. Certo? Concluí aqui 16 pontos altos sem contar essas correntinhas. Agora, eu vou pegar o fiozinho do anel mágico e vou fechar o máximo que eu puder, bem apertado, tá? Vou entrar aqui, ó, na alcinha do primeiro ponto alto, deixando as três correntinhas e vou fazer um baixíssimo. E vou subir aqui, ó, duas ou três correntinhas, tá? Depende aí da tensão do ponto de cada um. Nesse mesmo ponto alto que eu prendi com baixíssimo, vou pegar a alcinha de trás dele e vou trabalhar aqui um grupinho de dois pontos altos. Ignora essas três correntinhas iniciais, tá? E aí, ó, a gente tem a próxima, colocamos também dois pontinhos altos e na próxima também. Então, vocês vão perceber que nós fizemos 16 pontos altos dentro do anel mágico. Nessa segunda carreira, a gente tá colocando dois pontinhos para cada ponto de base. Então, quer dizer, dobrou a quantidade de pontos. Se a gente tinha 16, agora a gente tem 32 pontinhos altos. Por quê? Pra cada um deles, nós colocamos dois pontos dentro de cada pontinho de base. E nós vamos trabalhar a nossa volta assim. E vamos trabalhar pegando sempre a alcinha de trás e deixando a da frente livre. Combinado? Certo, trabalhei sobre os 16 pontos altos, ficando com 32. Cheguei aqui, ó, no final, eu já me deparei com essas três correntinhas, lembra? Vou esquecer ela. Tá vendo aqui, ó, o meu ponto alto. Eu entro, pegando as duas alcinhas pra finalizar a carreira. Pode pegar as duas quando for finalizar, certo? Vou subir três correntinhas novamente. E no mesmo ponto que eu subi as três correntes, que é o ponto alto, pego a laçadinha de trás e subo com o meu primeiro ponto alto inicial. Vou para a próxima e faço dois pontos altos. Então, aqui, a gente vai trabalhar agora um ponto alto sozinho. Próximo ponto alto de base, dois pontos no mesmo lugar. Certo? Um ponto alto sozinho. Próximo de base, eu coloco dois pontinhos no mesmo lugar. Então, vai ser uma vez, duas, uma vez, duas, uma vez, duas pontos altos, tá? E sempre ignore essas três correntinhas. Quando a gente chegar aqui no final, a gente vai acabar com duas, dois pontos altos no último ponto. Porque o seguinte, ó, que é o primeiro, está sozinho. E essas três correntinhas, ela não conta, tá? Então, vamos trabalhar dessa forma. Fazendo ali os aumentos. E sempre colocando um ponto alto sozinho entre cada um deles, tá? Chegando aqui no final, como eu disse pra vocês, a gente vai terminar o último ponto com dois pontinhos altos juntos, dentro do mesmo intervalo. E aí, ó, você vai ver que aqui o primeiro que estava sozinho, ficou separando os dois aumentos. Vou esquecer as três correntes, entro direto nas duas alcinhas do ponto alto. E vou subir. Uma, duas, três. Venho no mesmo ponto de base, pegando a alcinha de trás, e subo meu ponto inicial. Essa carreira anterior, a gente trabalhou um ponto alto sozinho. Agora, a gente vai trabalhar dois pontos altos sozinho. Então, fiz um. E agora, eu faço dois, ignorando as correntes. E o terceiro, eu vou fazer o meu aumento, que vai chegar a vez. Quem me acompanha aqui no canal, sabe como que é a divisão de aumentos. A gente inicia com dois, dentro de um ponto. Próxima carreira, a gente inicia com um de separação, a outra com dois, a outra com três, e assim por diante. Pra você não se perder, você sempre vai fazer um aumento no segundo ponto do aumento da carreira anterior. Pode observar, nós temos um ponto sozinho. No próximo, nós temos dois. Então, isso quer dizer o quê? Você vai trabalhar um ponto pra ele, um ponto para o outro. E sempre nesse segundo, que tem esses dois juntos, sempre nesse segundo, você coloca um aumento em todos dele. Então, quando você trabalha assim, você não erra. Você vai até o fim do trabalho, trabalhando dessa forma. Então, o aumento, ele é sempre no segundo ponto alto do aumento da carreira anterior. Difícil decorar isso, né? Mas, se você decorar isso, você não erra nada em questão de aumento, tá? Então, vamos lá. Um ponto sozinho, dois pontos. O segundo sozinho, e o terceiro, ó, que vai sair no aumento da carreira anterior, eu coloco dois pontinhos. Certo? Novamente, um sozinho, o segundo também é sozinho, o terceiro, dois pontos no mesmo lugar, tá? Então, nós vamos seguir dessa forma, completando, então, aqui a nossa quarta carreira. Finalizei, então, aqui, ó, ficou o último pontinho pra trabalhar, e justamente aonde é o aumento. Então, toda vez que eu finalizar a minha carreira, eu termino o aumento sobre aumento, tá? Esqueço as três correntinhas, venho no primeiro ponto e faço um baixíssimo. Agora, nós vamos trabalhar a nossa última carreira de ponto alto. Subimos três correntes, mesmo pontinho de base, pegando pela laçadinha de trás, inicia com um ponto alto. Segundo ponto alto no próximo ponto de base, e terceiro ponto alto no próximo ponto de base, tá vendo? A carreira anterior, a gente tinha dois pontos altos sozinho. Essas são três, porque se você observar, o ponto pra eu acrescentar o aumento, ó, que tem aqui, ó, o segundo, vai ser agora aqui, ó, no quarto. Então, automaticamente, a cada carreira, esses pontos altos que são trabalhados sozinho, ele aumenta. Então, a gente tinha um, depois é dois, e agora é três. Aí, já vem, terminou os três, já vem o aumento, tá? Essa regrinha é bem simples, você sempre vai contando que vai dar certo. Um exemplo, os pontos altos que são dois, que são os aumentos, na verdade, né? Porque os pontos altos sozinhos, eles não são aumento, porque é um ponto pra cada base. Mas, aonde que tem dois, você vai perceber. A gente iniciou o trabalho com 16 pontos altos. Então, até o finalzinho, a gente vai continuar com 16 aumento. Se eu tivesse feito 12, eu teria 12 aumentos na minha peça. Esses 16 aumentos, eles vão sendo separados por pontos altos que estão sozinhos, tá vendo? Ó, dessa forma aqui, tá? Vamos, então, fazer mais essa voltinha. E aí, eu venho com a explicação da próxima carreira pra vocês, ok? Finalizando, então, a nossa carreira, ó, fiz aqui os meus dois pontinhos altos, né? No mesmo lugar. Ignoro as três correntinhas, venho no ponto alto e faço um baixíssimo. Agora, a gente vai fazer a última carreira como acabamento. Dou uma correntinha, no mesmo ponto de base, eu faço um ponto baixo. E no segundo, um ponto baixo. Nós vamos trabalhar dessa forma? Pra cada pontinho de base, a gente vai colocar um ponto baixo, que é pra dar estrutura à nossa peça. E sempre vamos pegar as duas alcinhas do ponto, tá bom? Olha, ficando dessa forma aqui. E o legal é que ele vai estruturar aqui a nossa bola. E você não precisa fazer aumento, certo? Vai ser uma repetição sem aumento nenhum. Ok, olha como que fica, pessoal. Fica assim, ó. Não fica emborcado, ele meio que vai querer virar um chapéuzinho. Mas se é só assentar aqui, ó, ele fica bem certinho. Se a gente coloca aumento, a bola vai ficar muito larga, tá? Fiz o último ponto alto. Ignora as correntinhas, ó. E agora, a gente vai arrematar. Aqui no arremate, ó, você tanto pode fazer com a agulha de crochê, ou com a agulha de tapeceiro. Eu quero que fique bem certinho, porque é um detalhe que vai ficar à mostra. Então, ó, você vai entrar aqui, pega uma agulha de tapeceiro, e passa o fio. É, como vocês perceberam, esse tapete, ele tem muita emenda, tá? Eu poderia muito bem já deixar esse fio reservado pra fazer emenda. Mas eu prefiro arrematar tudo, porque a emenda, gente, ela tem que ser contadinha, bem certinha. E às vezes... Pode acontecer dessa emenda não bater, tá? E se ela não bater, aí fica lá, né? Então, eu prefiro arrematar. Aqui, ó, onde eu saí, eu entro passando pelas duas alcinhas aqui, ó, do ponto. Tá vendo? Dou uma apertadinha. Aqui, ó, eu tenho o meu último ponto, não tenho? Eu entro no meio dele, ó, bem no meio, ó, ó, entro no meio e saio lá atrás. Tá vendo? Ele sai aqui atrás, ó. E eu puxo esse fio. Então, eu vou bem delicado alinhando, tá vendo que ele se formou a argolinha da correntinha também? Se eu faço baixíssimo direto, ele vai ficar um nozinho. Então, ó, eu fazendo assim, fica bem discreto. Vou virar aqui o trabalho, ó, em alguma dessas alcinhas mais pra baixo, ó. Faz aquele nozinho de costureira, só que o meu fio tá bem curtinho, ó. Você passa aqui, ó, dá aquele nozinho falso que fala. E aí, você pega esse fio que ficou sobrando, ó, e esconde ele um pouquinho por dentro, no meio dos pontos. E escondeu, você puxa. E aí, vai fazer o quê? Você vai cortar o excesso. E essa pontinha que ficou aqui, a gente vai colar. Aqui no anel mágico é a mesma coisa, aperta o máximo que você puder. Vem com a agulha novamente. Olha, a gente tava fazendo esse, pelo avesso, é esse sentido. Então, você tem que continuar o mesmo sentido. Porque se você voltar, ele vai desmanchar a sua peça. Então, ó, eu pego aqui uma alcinha e já vou fazer aquele nozinho, ó. E aperto. Depois que eu fiz o nozinho, eu posso voltar se eu quiser, ou eu posso vir pra cá. O importante é fazer o nozinho primeiro. E aí, você passa pelo meio dos fios e puxa. Aí, novamente, ó. Corta o excesso, deixa só uma pontinha. Aí, a gente vem com a cola e vamos colar essa pontinha. Pra ficar tudo bem arrematadinho, tá? E aqui em cima, cadê? Mesma coisa. Só que eu sempre puxo essa pontinha pra baixo. Pra se acaso eu precisar fazer a união e pegar bem nessa direção. Não está durinho de cola pra mim passar com a agulha. Porque eu vou usar a agulha pra unir todas essas bolinhas, tá? Então, pessoal, aqui eu ensinei vocês a fazer a bola maior, tá? Caso vocês queiram fazer maior ainda, não tem problema. Vocês vão fazendo mais carreiras até chegar um tamanho que vocês querem. Pra esse modelo, eu aconselho vocês fazerem todas as bolas na mesma quantidade de carreira. Aqui, nós trabalhamos cinco carreiras, somente o acabamento com ponto baixo. Então, a gente fez uma, duas, três, quatro, cinco. E a sexta carreira, a gente fez o acabamento com ponto baixo, sem aumento nenhum. Nós vamos utilizar essa cor... A cor cru... E o marrom, tá? Essas três cores aqui, a gente vai trabalhar. Agora, eu vou ensinar vocês a fazer a bolinha menor. A bolinha menor é essa daqui, ó. Tá vendo? Que ela vai ficar aqui, ó. Entre o intervalo. Deixa eu só arrumar aqui pra vocês. Tem uma crua aqui. Só pra vocês verem, ó. Ela vai ficar... Assim, ó. Bem no meio... De cada bola. Tá vendo? Vai ficar dessa forma aqui. A gente vai ter que costurar os quatro lados. Vai uma costura desse lado, uma dessa, uma dessa, uma dessa. Em tudo, gente. Tá? Então, pessoal que me pediu muito essa videoaula, se preparem, tá bom? Porque dá um pouquinho de trabalho. Vai precisar costurar. Mas, vai ficar lindo o trabalho de vocês. Disse eu tenho certeza. Ok? Então, eu vou passar pra vocês agora... A bolinha menor. Pra vocês poderem fazer também. A menorzinha, ela é apenas duas carreiras. Tá? Pra quem for fazer... É... O mesmo tamanho, a mesma quantidade de carreiras que eu... Elas são duas carreiras. Se você aumentar a bola maior, você vai ter que medir pra ver se vai precisar aumentar a menor também. Vamos subir três correntes. E vamos colocar aqui dentro, além das três correntes, 16 pontos altos. Terminou os 16 pontos altos, sem contar as três correntes. Vamos fechar o anel mágico. Gente, se vocês perceberem, é a mesma técnica da bola maior, tá? Só vai mudar a quantidade de carreira. Esqueço as correntinhas e venho no primeiro ponto alto, fazendo um baixíssimo. E subo uma, duas, três, no mesmo lugar, que é o mesmo ponto alto, e não nas correntes. Você vai iniciar a carreira de aumento. Essa carreira de aumento, são dois pontos altos para cada pontinho de base. E ela, eu trabalho pegando apenas a alcinha de trás. Dessa forma aqui, deixando essa nervurinha na frente, que eu acho que fica tão lindo, gente. Mas, se o pessoal que não quiser fazer, olha, fala, Vanessa, não quero fazer com essa nervurinha. Você pode pegar os dois pontos, vai ficar assim, ó. Não tem problema nenhum, tá? Pode fazer da maneira que vocês acharem melhor. Eu falo, pessoal, fica à vontade, porque os pontos, gente, eu, por mais que eu esteja ensinando vocês, o meu ponto não é igual. E nenhum de vocês vai ser igual, pelo fato de eu estar ensinando. Porque cada um tem um jeito de trabalhar. Então, você pode adaptar o trabalho, vocês têm toda a liberdade pra isso. Que nem aqui, ó, eu faço duas carreirinhas de pontos. Você pode fazer três, ou você fala assim, Vanessa, fiz as minhas bolas maiores. Quando eu fui fazer a menor, ela ficou muito pequena, e sobrou intervalo ali, não alcançou os quatro ladinhos, né, da costura. Não tem problema, o que você vai fazer? Uma carreirinha de ponto baixo, em volta da sua bolinha. No meu, se eu fizer uma carreira de ponto baixo, ela sobe em cima da bola maior, tá? Então, vocês vão testar. Por quê? Se vocês têm um ponto maior, mais justo, né, que a maioria tem um ponto mais justo que o meu. Eu já percebi isso aqui, todos esses anos com vocês. Eu já percebi que muita gente faz minhas peças e ficam menores. Então, é a tensão do ponto. Não que isso seja um erro, gente. Isso aí não é erro, é o jeito de trabalhar. Tem como melhorar usando uma agulha maior, tá? Mas é opcional, gente. Olha, deixa eu só finalizar. Eu finalizo aqui com dois pontinhos altos no mesmo lugar. Então, vocês vão ver. Tínhamos 16 pontos altos, ficamos com 32, sem contar essas correntinhas iniciais. Venho aqui, ó, no primeiro ponto alto e fecho. Na verdade, eu não vou fechar ainda. Eu vou fazer a emenda com a agulha de tapeceiro, porque aqui, ó, é a última carreira da minha bolinha. Então, quando vocês fizerem a de vocês, antes de arrematar o fio, coloque ali quatro bolinhas uma do lado da outra. E você vai colocar a menorzinha no meio. E aí, você vai ter uma noção se vai caber ou não. Eu tô tendo muita dificuldade com essa agulha, gente, porque eu tenho duas, né? E a outra que tem o buraquinho maior criou perna. Essa aqui é mais difícil de passar. Mas, olha, terminei o último, pego aqui as duas, laçadinha do ponto alto e passo. Vou fazer o mesmo que eu fiz lá no outro. Viro o trabalho do avesso, ó, entro aqui, ó, dentro das duas alcinhas, ó, bem no meio. Vai sair aqui atrás. E dou uma apertada. Olha aqui, tem emenda aqui, gente? Parece que tem emenda? Não, né? Aí, eu pego uma alcinha de algum pontinho aqui atrás, faço aquela arremate falso. Igual a gente, quando vai costurar roupa, gente, é o que eu sei fazer. Só isso, na parte de costura. E aí, você pega esse fio que sobrou, esconde entre os pontos. Cuidado pra não sair lá na frente, tá? Ó, puxou, pode tirar. E aí, você vai cortar o excesso. E quando chegar a vez da cola, você vai pingar. Deixa eu abrir aqui. Opa! Ó, uma gotinha só. E com o bico da cola, você vai ajeitando aqui. Tá vendo? Esse daqui, ó, é a mesma coisa. Aperta. Eu vou fazer agora com a agulha, ó. Vou pegar a alcinha aqui, ó, do próximo ponto e vou fazer o nozinho. Esse nozinho é igual um ponto baixíssimo, ó. Travou. Aqui, ele nem vai pra frente, nem vai pra trás. Não desmancha. E aí, você vai pegar, ó. Vai passar a sua agulha aqui entre alguns pontos altos. Puxa ele. Corta o excesso. E aí, você vem e cola essa pontinha e esconde assim, ó, com a pontinha da cola. Esses nozinhos são importantes pra que depois, quando vocês forem lavar e a peça não desfaça, tá? Então, ó, vai ficar dessa forma. Deixa eu só dar uma... Vamos colocar aqui, ó. Novamente, pra vocês verem. A bolinha, ela tem que alcançar os quatro cantos dela, tem que relar nas bolas maiores, ó. Pra que quando eu for costurar, alcance os quatro lados aqui, tá bom? Mas aí, um exemplo, que aí a sua fique distante, assim. Um exemplo. Ai, Vanessa, não tá alcançando. Se você der mais uma carreira de ponto baixo, ela vai alcançar, tá? Mas é muito, ó, é muito difícil, gente, ó. Dá certinho, meu, vocês estão vendo? Os quatro cantos estão encostados uma na outra. É, outra coisa que eu percebi. O natural, o barroco natural, ele dá a impressão de ser maior o fio do que o... O Maxcolor, tá vendo? Então, mas ainda, mesmo assim, não tem problema. Mesmo assim, ele alcança, tá? Então, a gente vai trabalhando dessa forma. Bom, pessoal, eu vou encerrar agora o primeiro vídeo com vocês, tá? Olha quantas... Olha, gente. Eu já dei uma boa adiantada, mas eu ainda não acabei. Então, eu vou deixar aqui pra vocês, aqui na telinha marcado, a quantidade de bolas para cada cor. E também a quantidade de bolinhas para cada cor. Porque não é igual, tá? Tem cores aqui que eu vou utilizar mais bolinhas por causa da montagem do trabalho. Então, se você quer o tapete da mesma medida que o meu, vai ser essa quantidade que tá aqui. Eu vou deixar escrito, gente, porque eu erro muito na hora de falar as coisas pra vocês. Então, eu vou escrever pra não ter erro, tá bom? Então, é isso. Se você quiser fazer um tapete menor, então, você vai fazer bolas a quantidade menor. Não vai precisar todo esse tanto, tá? Mas como eu tenho um pedido de um tapete grande, gente, então, eu tenho que fazer essa quantidade. Ainda falta fazer aqui as das bolinhas. Eu vou fazer... Eu vou deixar como tarefinha pra vocês. Eu sei que o pessoal, quando eu faço o vídeo em duas partes, fala... Ai, mas cadê o resto que eu quero ver pronto? Mas eu já mostro no início do vídeo a peça pronta pra vocês terem a confiança de seguir o trabalho. Mesmo que a segunda aula não esteja disponível, né? Que nessa aula não está inteiro. Mas no próximo a gente vai finalizar. Porque senão o vídeo fica muito grande, fica cansativo. Então, aqui, ó. Em primeira etapa pra vocês é fazer essas bolinhas. E eu tenho certeza que vocês não vão fazer no dia. Não quero desanimar vocês, mas eu tiro por mim. Eu fiquei bastante horas pra fazer. E ainda não terminei, como vocês estão vendo. Então, fica aí pra vocês. Aí, amanhã, a aulinha vai estar aí disponível, tá? Outra coisa que eu queria falar pra vocês, que eu sempre esqueço... É isso, gente. Se inscreva no canal, avalie o nosso vídeo. Eu espero vocês amanhã pra dar continuidade ao nosso tapete. Beijos, fiquem com Deus! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho